Ao vivo? A postura do Palmeiras após o corrido foi perfeita o problema é antes o Palmeiras tem que se precaver o Palmeiras tem que atuar nos bastidores e pra isso você precisa ser do ramo eu não sei, eu já cansei de falar aqui eu não sei o que um presidente de clube tem que fazer pra proteger seu clube nos bastidores alguma coisa existe, eu não sei mas os bastidores existem os outros clubes se protegem e até conseguem vantagens então o Palmeiras no mínimo tem que se proteger pra não ser roubado é isso que a gente espera e exige da diretoria do Palmeiras enquanto torcedores é o mínimo que a gente espera nesse espectro é que a diretoria do Palmeiras de alguma forma se garanta nas arbitrages uma vez houve um presidente que disse ninguém vai tirar esse campeonato do Palmeiras na mão grande e não tirou quem tirou enquanto ele era presidente hoje jogando bola o Palmeiras não foi roubado e agora desde 2017 o Palmeiras vem sendo constantemente roubado então a gente pode falar começando pelo brasileiro de 2017 né lembra daquele do Neto não vai dar nós vamos perder pro Palmeiras fez aquele escândalo todo porque o Palmeiras estava tirando uma vantagem que o Corinthians tinha aberto o Palmeiras podia depois do Corinthians ter aberto 38 pontos de vantagem o Palmeiras estava chegando e bastava ganhar os dois jogos ganhar do Cruzeiro depois ganhar o Derby no domingo que passava o Corinthians só que daí teve uma operaçãozinha casada arbitragens do Eber e do Daronco Eber contra o Cruzeiro e o Daronco no Derby que assaltaram o Palmeiras e de lá pra cá uma série de assaltos uma série de assaltos Copa do Brasil contra o Cruzeiro é é nem eu vou ficar falando aqui 2018 né paulista e o sentimento foi parecido né com esses grandes roubos o Palmeiras tem enormes roubos contra si na história mas enormes roubos históricos roubos decisivos de campeonatos importantes desde 71 gol do Leivinha de cabeça que o Armando Marques mandou anular falando que era de mão né expulsou o Leão na primeira final contra o Guarani em 78 só porque ele deu um um tuque no Careca coisa que todo mundo faz hoje o tempo todo o Careca caiu deitou rolou o Careca que inventou essa simulação que todo mundo faz hoje foi o Careca que inventou brincadeira não foi ele que inventou né mas enfim eu vou ficar listando aqui também né Ulisses Tavares de 86 vai ter um monte mas esses especialmente que eu mencionei o do Obina o de 2018 e agora esse eles são especiais o Baldo Aquino né nossa senhora é esses roubos eles precisam ser estancados como foram na época do presidente Paulo Nobre que falou que ninguém ia tirar o campeonato do Palmeiras na mão grande eu não sei o que ele fez mas o Palmeiras não era espesinhado nos bastidores como é hoje e a gente está cantando a musiquinha faz tempo né quer que eu cante eu vou cantar vou cantar pra ver se faz algum efeito aqui pra ver se alguém faz um meme alguma coisa porque não é possível tá Palmeiras não tem bastidor Palmeiras não tem bastidor sempre é roubado não tem bastidor sempre é roubado não tem bastidor sempre é roubado sempre é roubado Palmeiras é sempre roubado não tem bastidor precisa ter até quando nós vamos ficar caindo fora de campeonato aí vem civilizadamente a diretoria do Palmeiras e solta uma nota que nem é que soltou agora há pouco eu demorei pra começar o periscado porque eu estava lendo a nota é de uma ingenuidade né é uma comunicação típica de quem não é do ramo acho que até o Mustafa deve ter lido a cara deve ter dado risada oh 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 tá vendo foram botar essa mulher ali não sabe nada não sabe nada mesmo é leiga de bastidor de relacionamento é de 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 presidentar a gente teve um que até me corrigiu que não é presidentar é presidir o anta catatônica é presidentar significa agir como uma presidente não é agir como uma presidente agir como uma presidente é presidir com ênfase é presidentar entendeu tem que desenhar né pra essas antas entenderem eu tenho que presidentar e nossa presidente ela tá presidindo essa nota é coisa de quem tá presidindo né a nota diplomática uma nota perfeita né irretocável depois que o leite foi derramado e a gente e não é falta de aviso Leandro voado em apitar um jogo desse como é que pôde eu eu não não concordo com esse negócio de vetar juiz só que o voado em é uma exceção o voado em não dá é só pegar os números já cansei de falar dos números dele aqui aliás os números melhoraram né porque o palmeiras ganhou na estatística o palmeiras ganhou o jogo né o mais curioso é isso ele fez o trabalho perfeito então o o palmeiras precisa parar de ser o paga lanche do futebol brasileiro a estratégia do palmeiras depois do ocorrido foi perfeita primeiro chegou e falou assim não traça traça as linhas aí traça as linhas quero ver então primeiro cadê o som cadê o som cadê o som quero ver o som do VAR demorou dois dias apareceu o som do VAR ah não traçamos as linhas então traça agora vai lá e traça agora mostra pra todo mundo o quanto tá errado aí ah não não dá pra traçar agora porque a máquina foi resetada a máquina foi resetada é demais né sabe quando você chega na escola cadê o trabalho cadê a lição de casa ah o cachorro comeu pelo menos pelo menos o CNM Wilson CNM São Paulino histórico né desde que ele assumiu o São Paulo não parou de ser beneficiado pelas arbitragens é a máquina foi resetada não tem backup não tem nada a máquina foi resetada a máquina foi resetada não dá não dá pra fazer demais né ok é